Pergunte para o André E o segredo está na execução, afinal de contas o pull-off é uma técnica, vamos lá Então o pull-off é um tipo de ligadura, é o ligado descendente, então é uma puxada Essa puxada praticamente substitui uma palhetada Então o movimento que você vai fazer com o seu dedo 3 aqui é semelhante a uma palhetada Você vai puxar para baixo e ao mesmo tempo levantar para que o seu dedo não esbarre na corda de baixo E para testar a eficiência da puxada você pode fazer o seguinte exercício Martelou, espera o som quase terminar, puxa A puxada tem que resgatar o som E é importante praticar com todos os dedos Então essa foi a dica de hoje Se você quiser saber mais sobre aulas presenciais, aulas por Skype, cursos online, cursos em vídeo Escreva para andré.hernandes.gmail.com E eu aguardo vocês no próximo vídeo da série Pergunte para o André Um abraço e até lá!